Ai Sarah, eu queria tanto começar uma lojinha, é o meu sonho, mas eu me sinto tão perdida, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, o que comprar. Eu sei bem como é passar por isso, mas calma que nesse vídeo eu vou te passar um checklist de tudo que você precisa pra começar a sua loja de miçanga. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar te passando um checklist de tudo que você precisa pra dar início a sua loja, né, pra você começar a vender. Então eu te indico ficar até o final do vídeo que vai ter muita dica boa pra você que tá começando ou pra você que tá muito perdido e não sabe por onde começar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal que tem muita dica boa de empreendedorismo e estamos perdendo 140 mil inscritos, então se você me ajudar eu agradeceria muito. Agora sim, bora logo começar o vídeo. Sarah, pelo amor de Deus, me fala o que é preciso pra eu começar a minha loja de miçangas hoje mesmo. Bom galera, a primeira coisa que a gente precisa, que é a mais óbvia, mas a gente precisa das miçangas pra começar. Como aqui o nosso foco é produção de bijuterias, ter a loja de miçangas, esse é o primeiro passo pra você começar a sua loja. É você pesquisar os fornecedores e ir comprando os materiais. Ah Sarah, mas eu não tenho ideia nenhuma de material. Bom, que eu te indico então você fazer uma pesquisa de mercado e aí ir buscando as miçangas que estão mais em tendência, o que as pessoas estão usando hoje em dia e o que não estão, o que já fez sucesso, o que agora está fazendo sucesso. E pra você fazer essa pesquisa é bem fácil, as redes sociais estão aí. Então você pode fazer essa pesquisa tanto no meu canal do YouTube ou se você quiser pode olhar lá pelo Instagram, pelo Pinterest. Nessa pesquisa você precisa pegar o máximo de conhecimento de materiais pra fazer suas primeiras comprinhas. E com isso você também vai estar conhecendo o seu estilo, quais são os acessórios, quais são os materiais que você quer trazer na sua loja futuramente. Porque eu acho legal você juntar o seu gosto, o seu estilo, junto com os materiais que você quer trazer. Não acho muito legal você trazer um tipo de material que você não usaria, né? Os acessórios que você não usaria. Porque vamos parar pra pensar. Se nem você usaria os próprios acessórios que você quer vender, quem mais usaria? Exatamente, ninguém. Então a gente que quer ser dona da nossa própria loja empreender, é legal a gente vender o que a gente gosta, o que a gente identifica, o que a gente usaria. Pois assim a gente vai estar influenciando as pessoas a usarem também. Pois às vezes pode ter algum material que ela acha um pouco esquisito, não é muito do gosto, né? Mas quando ela estiver usando na sua loja, no seu dia a dia, aí sim ela já vai estar vendo, nossa, eu acho que vou querer aquela peça, hein? É basicamente isso. Você está inspirando seus futuros clientes a comprarem com você. A próxima coisa que a gente precisa é decidir o fio que a gente vai usar na nossa loja. E isso vai muito do nosso gosto pessoal. O que você prefere? Prefere um fio elástico? Que o mais conhecido no mercado e o mais barato também é o fio de silicone. Então você pode estar começando por ele, né? Caso você não tenha tanto dinheiro pra investir. É bom olhar pra sua realidade, né? Pra quantia que você tem aí pra investir, pra ir comprando seus materiais. Então vê o que vale mais a pena nesse seu início. Depois você pode ir trocando, enfim. E temos outro fio também muito conhecido que é o Milo. Que ele não estica, mas também ele não arrebenta com facilidade. Ele é um fio super resistente e super confiável também. Eu nunca tive problema com o Milo. Até com silicone eu já tive, pois você tem que aprender a fechar direito o silicone. Pra ele não arrebentar, né? E durar bastante tempo. E o Milo não, gente. Ele é muito, muito seguro. Também é um fio com ótimo custo-benefício no mercado. Se você for pesquisar o nome dele na internet, você vai achar diversos fornecedores com ótimo preço. E é sempre um rolo com 100 metros. Então assim, gente. Dura muito, muito tempo. Você vai comprar um fio agora e só vai comprar outro, sei lá, daqui a seis meses. Dependendo da quantidade das suas produções. Imagino eu que como você tá iniciando, você também não vai fazer tantas assim. Então o fio vai durar bastante. A terceira coisa que a gente precisa é decidir o nosso fecho. É bem importante a gente já pensar no fecho que a gente vai usar lá no começo da nossa loja desde o início. Pois os clientes estão confiando na gente, sabe? Ainda mais os primeiros. Eles estão ali confiando no seu trabalho. Mesmo que você não tenha tanta experiência. E entregar um material legal, de ótima qualidade, que fecha bem, que funciona bem no dia a dia. Você vai conseguir ganhar muito mais credibilidade. Então sempre pesquise fornecedores que entregam uma qualidade boa também de materiais. Pois às vezes tem materiais que são muito, muito baratinhos. Mas quando você começa a usar, ele já descasca, ele já fica pretinho assim, né? Então não é um material que vale a pena a gente investir o nosso dinheiro, né? De empreendedora, pra depois estar vendendo pro cliente. Porque nem a nossa experiência, nem a dele vai ser boa. Por isso é muito importante a gente também fazer uma pesquisa de fornecedores no mercado. Seja no centro da sua cidade, né? Que é perto da sua região. Ou pela internet também, que existe muitos fornecedores, tá? Não se prendam só ao centro da sua cidade, a lojinha que tem ali perto. Se você não achar fornecedores bons perto de você, invista na internet. E no canal já tem um vídeo muito específico ensinando você a achar fornecedores, tá bom? Se você tá precisando de uma ajudinha pra encontrar fornecedores, assiste o vídeo aqui em cima. A quarta coisa que a gente precisa pra começar a nossa loja de miçangas é criar uma loja virtual. E eu posso dizer com propriedade que esse é um dos passos mais importantes na nossa trajetória. Mesmo que você esteja no início. Você precisa iniciar uma loja virtual. O mundo inteiro hoje em dia ando conectado com a internet. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem o Instagram. Ou que não assiste o YouTube. Que não tem o TikTok. E você que tá iniciando a loja, você quer ser esse tipo de pessoa? Que não tem nenhuma rede social? Realmente, se você começar assim, vai ser muito difícil você tá fazendo a divulgação do seu trabalho. Ou seja, qualquer rede social que você escolha pra começar a vender. Todas elas têm um potencial enorme pra alcançar um público muito grande. Então invista nas redes sociais pra alcançar o seu público-alvo. E assim eles comprarem com você. Mesmo sendo iniciante, tá gente? Não se empreenda só porque você tá no início. Você não vai divulgar, você não vai criar uma loja e vai esperar o momento certo. Não tem momento certo. Começa desde o início que você não vai se arrepender. E nas redes sociais a gente tem tantas opções de vendas. Inclusive, você ter seu próprio site. Não é legal? Eu acho tão profissional. Chave, sabe? Pra você passar confiança para os seus clientes. E muita credibilidade. É você ter um site ali só seu. A plataforma que eu venho usando desde o começo do ano da minha loja. E que, cara, mudou completamente a minha vida de empreendedora. Foi ter criado meu próprio site lá na Nuvem Shop. Por ela, a gente consegue receber pedidos no total automático. Sim. O que seria isso? A gente não precisa necessariamente estar trocando mensagem com os clientes. Assim que os clientes chegarem no seu perfil, na sua loja virtual, eles já vão poder comprar ali com muita facilidade e rapidez. Por isso, você pode estar recebendo vendas no automático ao criar o seu site. Ah, Sarah, mas eu acho que esse negócio de site não é pra mim. Eu acho muito difícil. Eu sou muito leiga. Eu não sei mexer em nada disso. Lá na Nuvem Shop você consegue adicionar seus produtos com muita facilidade. Ainda mais no seu início, que você não tem um catálogo enorme. Então, seus primeiros produtos você já pode adicionar, sim, muito rápido e começar a vender. Assim que você cria um site lá, você tem o seu próprio link de divulgação com o seu nomezinho. E aí você já consegue divulgar nas redes sociais assim que adiciona seus produtos. E mais pra frente na sua loja, se você quiser fazer uma integração e vender em outros lugares, como, por exemplo, em marketplaces, né, que são a Shopee, Mercado Livre. Você também pode estar fazendo tudo dentro dessa plataforma. Assim, você vai estar expandindo a sua loja e aumentando as suas vendas. E eu ainda não falei o melhor, mas eu vou falar agora. É que na Nuvem Shop você consegue criar a sua loja totalmente grátis. Como aqui você vai estar iniciando a sua loja, no plano gratuito as funcionalidades são bem mais simples. Mas você vai ter acesso ao básico de tudo que você precisa pra já começar desde o início. Então você já vai ter disponível um layout pra deixar a sua loja bem bonita. Meio de pagamento pra deixar a sua compra muito mais fácil para seus clientes. Envio pelos correios. Você vai receber os pedidos dos clientes. Vai imprimir a etiqueta e a declaração de conteúdo que os correios já fornecem. E após colar na caixa, é só ir deixar na agência dos correios sem trabalho nenhum. Você não pega fila e nem paga nada por isso. E também você não vai ter limite de produtos. Você pode adicionar quantos acessórios você quiser. Eu espero que você já tenha buscado bastante inspiração pra já começar as produções hoje. E já colocar o seu site o ar amanhã, viu? Dando esse pontapé inicial, conforme a sua loja for crescendo, A Nuvem Shop fornece outros panos mais completos para ajudar a alavancar a sua loja em cada fase que você tiver. Seja iniciante, intermediário ou avançado. Não para por aí que eu vou te contar mais uma coisinha. Você não precisa ter computador pra criar o seu site lá na Nuvem Shop. Gente, isso facilita tanto, pois a gente consegue fazer tudo pelo celular. Até mesmo cadastro de produtos. Então assim, gente, facilita muito a nossa vida de empreendedora. O link pra você fazer seu cadastro ainda hoje na Nuvem Shop vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. E caso você fique com dúvidas de como criar a sua loja lá, Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo completo de como criar a sua loja lá pelo celular. Depois que você assistir esse vídeo até o final, já corre para o tutorial pra você fazer a sua loja rápido. A quinta coisa que você precisa pra começar a sua loja de miçangas é um cantinho de trabalho. E gente, eu adoro falar sobre isso, pois eu amo o meu cantinho aqui. É uma das coisas mais especiais que eu tenho, sabe? A vibe é muito boa. E ter um cantinho de miçangas faz com que a gente sempre tenha motivação pra estar criando novas peças. Pra ter um local onde a gente organiza todo o nosso material, nosso estoque de acessórios. A gente tem também mais muita inspiração pra estar criando peças novas, fazendo combinações de acessórios, testando novidades. Então assim, é tudo de bom. E o mais legal de ter um cantinho de miçangas é que a gente vai ter um cenário pra gravar conteúdo pras redes sociais. Então lembra na dica passada que eu falei que você precisa ter uma loja virtual? Se você escolheu o Instagram pra estar divulgando sua loja e seu site, é legal que você tenha um cenário para estar gravando seus conteúdos e assim divulgando sua loja mais e mais na internet. Já te passei muitas dicas valiosas nesse vídeo. E antes de falar a última coisa que você precisa, deixa logo o like também pra me ajudar aqui e fortalecer o canal. Agora sim, a última coisa que você precisa pra estar iniciando a sua loja de miçangas é você decidir como que você vai estar embalando os seus primeiros pedidos quando você receber do cliente. É necessário que você traga uma embalagem bem criativa e chamativa também pra estar chamando novos clientes, além do que você já tá recebendo ali no seu início. Eu tenho certeza que você vai estar transformando a experiência do cliente quando entregar uma embalagem bem diferente, que ele goste, que seja atrativa na hora da entrega. E mesmo que eu tenha passado essa dica por último, ela não deixa de ser importante, viu? Pense sempre no cliente, na experiência que ele vai ter com a sua loja, até mesmo no início. É porque tá sendo seu primeiro pedido que você vai embalar com um saco do mercado, né gente? Capriche na embalagem dos seus acessórios de miçangas e usa a sua criatividade pra criar algo bem divertido e único, trazendo uma ótima experiência pro seu cliente. Assim eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. E bom galera, esse vídeo chegou ao final e eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas. Lembrando que no link exclusivo que vai estar aqui na descrição, você já consegue fazer seu cadastro na Nuvem Shopping e criar a sua loja gratuita ainda hoje. Você já vai ter acesso às funcionalidades básicas da plataforma que são necessárias pra você tá começando a venda aí na internet hoje. Dica boa e dica compartilhada se eu fosse você não perder essa oportunidade. Também deixa o like aqui embaixo pra me ajudar e se inscreve no canal que a gente tá pertinho à nossa meta, que é 140 mil inscritos. E ativa o sininho de notificações pra não perder as dicas novas de empreendedorismo que eu vou estar te passando nos próximos vídeos. Então foi isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!